Vem cá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, chega perto assim, fala, tchau vô, passa a mão na cabeça e encosta pra dar um beijinho, vai Marcelo, igual eu faço, vai, vai Marcelo, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Marcelo, vai lá, gente, quem é a favor do Marcelo dar um beijinho lá no Voanese? Comenta aí nos comentários, vai deixar uma enquete aqui pro pessoal discutir isso aí com nós, marca o Marcelo aí, ô Marcelo, vamos fazer assim ó, 10 mil seguidores no seu TikTok lá, você dá o beijinho, 10 mil seguidores eu dou o beijinho, você vai dar o beijinho? Vamos marcar o Marcelo aqui no TikTok, que é o Marcelo, o vovô do TikTok lá, ô, ei Marcelo, ei rapaz, e aí vó, tá tudo bem aí? A vó já sabe como é que é, né vó? Tá fazendo comigo, ele não quer que tenha mais companheiro pra senhora aqui não? Mandando eu dar um beijo no seu Adesso, vai lá, vai arriscar? Eu dou um beijinho